Olá galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu tô aqui no capítulo 17 e quero mostrar a vocês como atravessar aquela ponte que vocês têm ali atrás. Algumas pessoas podem ficar aqui há algum tempo, eu sei que não é um vídeo assim muito desejado por muita gente, mas é só pra vocês verem ali como é que chega naquela ponte que é lá dali, beleza? Então, basicamente galera, pra vocês atravessarem essa ponte, vocês têm que vir aqui sempre em frente e o caminho vai estar escondido aqui do lado esquerdo. Esse caminho aqui é só subir e vocês estão do outro lado. De buenas! Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui! Até aqui tudo bem!